Vocês pediram e a gente atende, vocês queriam que a gente voltasse na loja que vende os itens baratinhos para mostrar tudo o que tem lá, não é? Pois bem, chegamos aqui hoje na minha cidade, vamos ver o que a gente consegue usar ali de item relevante para mochilas de emergência, EDC, enfim, preparações em geral, bora lá! Você de novo, Batata? Posso filmar aqui? Não, pelo menos, valeu, obrigado! Vou filmar assim mesmo, tá? Você está pensando que é o bar da Alfredinha aqui, que você chega, bate ponto e vai... Dinheiro, beleza! Dinheiro, saco de dinheiro! Posso agora ou não? Agora você pode! Vou gastar tudo aqui, viu? Moeda, trocadinha, dá uma olhada aqui! Já começa com itens interessantes para cachorro, tudo isso daqui, tudo isso aqui, é extremamente útil em situações de sobrevivência, tá? Você pode fazer um monte de montagens com isso daqui. Tem mais ali, eu não vou ali naquele canto não, eu vou vir para cá que aqui tem coisa mais legal. Livros, brinquedo de cachorro... Tem muita, muita coisa que a gente pode usar, tá? Vamos lá! Olha isso aqui que legal! Isso é fita isolante de cores diferentes. Isso aqui, lembrando vocês, que é tudo coisa muito baratinha, tá? Ó, fita isolante de cores diferentes para você identificar preparações de forma diferente. Já é bem interessante. Vamos ver o que tem mais aqui. Cofrinho... Saquinhos, caixinhas... É... São itens bem, bem baratinhos mesmo. Facas... Pô, isso aqui é muito interessante, hein? Ó... Muito interessante mesmo. Buchas... Talheres dos mais variados... Ah, olha aqui. Isso aqui é importante. Tudo por um real. Ó... Isso aqui... É muito bom. Ó... Olha outra coisa aqui, ó. Ó... Caixinha de remédio... Para colocar comprimido. Muita gente fica procurando isso demais em vídeos. Olha que interessante. Corda. Corda de varal. Não é o ideal. Mas já quebra um galho se você precisar fazer uma amarraçãozinha, hein? Tudo muito baratinho, tá? Vamos ver aqui. Copos... Squeezes... Pratos... Tigelas... Tigelas... Mas isso aqui já é mais material de criança. Ó... Caixas... Se tivesse uma caixinha boa de primeiros socorros, hein? Muita gente não faz ideia de como faz um estoque de emergência de água. Ó... Vocês acham... Isso aqui... E isso aqui... Isso daqui... Serve como colchão inflável de emergência... Até... Para você usar num acampamento, na sua casa, tá? E aqui... Para armazenar um bom tanto de água. Essas piscinas geralmente são muito leves... E dá para ver que é um pacotinho muito pequeno. Vale muito a pena, viu? Isso aqui é muito legal. Dá uma olhada. Eles têm uma prateleira só de livros e materiais didáticos. Tá? Eu não li todos eles, mas dá uma olhada aqui, ó. Uns mais indicados para determinados anos... São várias publicações aqui... Ó... Deixar aqui para vocês verem... Compensa, viu? Atividades matemáticas... Olha só... Bem interessante, tá? Só para criança... Tá vendo? Livro de colorir... Peppa Pig do demônio... Olha lá, ó... Manual de fazer avião de papel... Cara, deve ser muito legal isso daqui, hein? Aqui... Lápis de cor... Tudo bem baratinho... Conjunto de colorir... Sabe por que isso aqui é bom? Você está numa situação difícil... Às vezes você está... Sei lá... Numa situação que você teve que fazer uma evasão... Uma coisa do tipo... É muito interessante que as crianças tenham o que fazer... Tá? Isso aqui são atividades legais, ó... Olha isso aqui... Cote Wheels... Cara, muito legal isso aqui, hein? Bíblia... Bíblia infantil... Bíblia dos pequeninos... Tudo isso em lojinhas muito populares, tá? Esses daqui são aqueles caderninhos interativos, ó... A gente te mostrou lá? Mostrou bem... Livros de atividade... Olha só... Olha só... Aqui nessa prateleira... Você vai achar vários doces como esse daqui... Doce de antigamente, tá? Ó... E isso aqui... É um dos melhores alimentos de sobrevivência que você vai ter... Tem muita gente que... Tem relatos de muita gente que sobreviveu só com isso daqui no mar, tá? Isso daqui é paçoca... Sabe... Aqueles alimentos de sobrevivência... Aqueles kits SOS Vita e tudo mais... É basicamente feito disso daqui... É uma mistura disso daqui com castanha do Pará, tá? Então compensa sim você colocar um pacote desse... Ah... O prazo de validade dessas coisas é gigantesco... Aí você vai achar outros aqui, né? Até algumas já dosadas tipo essa daqui... Mas ainda nada supera essa aqui, tá? Bora lá... Também temos aqui potes, caixas... Ó... De tudo, qualquer tipo... Biscoito... Bala... O custo é relativamente baixo, tá? Aqui um setor de armarinhos... Vamos dar uma olhada aqui... Ó... E tem também bastante coisa interessante... Cadernos de todos os tipos... Post-it para anotação... Ah... Olha isso aqui... Ó... Barbante... Muito, muito importante... Ah... Olha aqui... Meia... Se você quiser colocar uma meiona de lã... Luvas... Vamos ver o tipo... Luvas de moto... Eu acho essas aqui muito grossas... Mas... Tem as mais finas também... Aqui nós temos... Lâmpadas de reposição... Elástico... Pequenas luminárias... Olha que legal... Dá uma olhada aqui... Material de primeiros socorros... Algodão... Ah... Que isso... Lixa de unha... Lixa de unha... Ó... Porta acetona... Cotonete... Olha que legal... Olha esse porta comprimidos aqui... Dá uma olhada... Muito bacana... Muito bacana né... Vou levar... Toca metalizada... Isso aqui é interessante também... Não sei se por uma mochila de emergência... Mas para ter em casa... Tá... Você tem que pensar sempre... Que você vai ter que fazer... Vários kits... Para poder compor uma mochila... Então isso aqui é interessante... Ó... Você acha escova de dente mais barata... Luvas de academia... Bom... Não sei se vale a pena... Ah... Olha aqui... Um belo kit higiene... Já todo montado aqui ó... Um barbeador desse aqui... Das antigas ó... Tá vendo... Olha... Pentes... Escovas... Tesouras... Bom... Querendo ou não... São lâminas né... Você pode ter uma tesourinha pequena... Aqui não tem nenhuma... Mas uma tesourinha pequena... Num kit de primeiros socorros... Ah... Olha só... Um kit de costura... Dá uma olhada aqui... Muito interessante... Aqui é mais coisa de cozinha... Não... O que que é isso aqui? Não... Batente... Parafusos... Geralmente... Pelo menos antigamente... Você achava umas coisas muito legais... Sabe o que que tinha aqui antigamente? Dínamo... Tá... É... Dínamo pra você colocar na bicicleta... Mas eu acho que já não vende mais... Por conta da popularização das lanternas... Mas você achava entre essas peças de bicicleta aqui... Dínamos... Tá... Ah... Olha só... Muita gente me perguntou... Por conta da live... Disso aqui ó... Isso é uma bombinha de água... Para galão... Tá... Elas são geralmente baratinhas... Essa aqui tá 14 reais... Mas você acha umas mais baratas também ó... Tá... Mais caras... Tem vários tipos nessas lojas... Ok... Isso daqui... É a panela do sobrevivente... Tá... Talvez... Seja um dos itens mais importantes que você pode ter... Quando você acessa essas lojas... Você vai encontrar isso aqui ó... Kits... Que se... Somam... Tá... Você vai ter tamanhos diferentes... Formatos diferentes... Marcas diferentes... Tá... Você se pesquisar um pouquinho... Você vai conseguir chegar... Numa montagem onde um encaixa dentro do outro... Melhor que isso... Só um kit comprado mesmo... Para... Que já vem para camping de panelas... Mas isso daqui... É a panela do sobrevivente... E lá nas décadas de 80... Até soldados do exército usavam isso daqui... Tá... Então... Um item desse daqui... É extremamente importante... E trate de colocar... Uma marmita dessas... No seu kit... Ok... Vai lá... Nesses lugares também... Você acha todo o tipo de garrafa... Eu não sei se eu tenho uma garrafa para indicar para vocês... Mas dá uma olhada aqui... Tem garrafa... Demais desse lugar aqui... De todo tipo... Tá... Você vai achar umas mais resistentes... Umas mais finas... Então... Não tem muita desculpa... Para você não ter... Uma garrafa de hidratação... Tá... Dá para você achar aqui... Qualquer coisa de qualquer tipo... Ok... Você também acha aqui umas louças muito interessantes... Que são... Mais para descartáveis... Tá... Algo que você possa colocar num kit de cozinha... E coisas do tipo... Como... Esses pratos aqui... Isso aqui é tudo prato de plástico... Daquele mais duro... Que dá para usar várias vezes... Ok... Suportes e... Porta coisinhas... Também tem de monte... Tá... Tipo... Porta lanche... É... Várias... Containerzinhos... Para você colocar coisa de tudo quanto é tamanho... Potes de armazenamento... Você também vai encontrar... Todo tipo de embalagem que você imaginar... Todo tipo de porta coisas... Ok... Dá uma olhada aqui... Esses aqui tem uma tendência a ser mais caros... Porque eles são herméticos... Mas ali você também vai achar... Uns bons tantos de itens baratinhos... Então já fica por aí... Já deixa seu like... Que a gente já está chegando lá do outro lado... Roupa íntima... Fronhas... Enfim... Tem de tudo nessas lojas... Ok... Vamos dar uma olhada aqui... Capa de máquina de lavar roupa... Começamos a chegar em uma parte bem interessante... Vamos só repassar aqui... Seria interessante se a gente achasse um toldo... Mas eu acho que não vai ter... Mais em compensação... Dá uma olhada aqui... Ó... Caixas... E principalmente... Mochilas... Tá... Vamos lá ver... Olha aqui... Uma pochete... Isso daqui... Seria um ótimo porta documentos... Tá... Vamos olhar aqui... Ah... Tem até menores aqui... Ó... Para você compor... Kit de primeiros socorros... Dividir tudo dentro da mochila... Bem interessante... Hein... Apesar que... Ah... Ó... Esse aqui... É o que eu uso no meu kit... Esse aqui é grande... Tem os menores... Olha isso aqui... Ele é bem pequeno... Translúcido... Tá vendo... Você consegue montar os kits aqui... E deixar tudo muito visível... Bem legal... As mochilas que tem aqui... São todas muito grandes... Eu vou ver se eu acho algum tipo menor por aqui... Mais bolsas... Travesseiros... É nesse tipo de item aqui... Que a gente tem que se focar... Olha só... Capas de chuva... Tá... Tamanho único... Essas capas... Não são... As melhores que existem... Tá... Tem as capas de motoqueiro aí... Em algum lugar... Depois a gente acha... Que são muito melhores... Mas isso daqui... Para kit de emergência... É fabuloso... Tá... Eu por acaso... Vou levar... Todas elas aqui... Pode ser de um metro... De noventa... De noventa... De noventa... Dá para você fazer... Várias montagens... Isso aqui... Eu acho que... Tá mais as redondas... Do lado de cá... Tá... E... As quadradas... Do lado de cá... Vamos lá olhar... Vamos ver tudo aqui... Passar pelo corredor aqui... Olha essa aqui... Uma caixa... Com travinhas... E saída de ar aqui em cima... Tá... Olha só... Muito interessante... Para guardar itens... Olha essa daqui... Essa daqui... Ainda maior... Ó... E essa aqui... Tem até o formato... De um balde já... Olha que interessante... Potinhos... Para montagem de mini kit... Guardar... Fósforo... Kit fogo... Cada um deles... Se emenda com o outro... E vai se emendando... Emendando... E fazendo um super porte... Para colocar dentro de um tubo... Tá... Esses potes de mantimento aqui... São muito interessantes... Também... Seguem uma linha mais antiga... Tá... Você vai ver que tem... Uma quantidade gigantesca... Desses potes... Desses potes... Um... 2... Acredito e 2... 2... 4... 3... 4... 3... você escolher essas lojinhas dá uma olhada aqui ó tudo isso daqui é item de cultivo tá você soma isso daqui com aquelas sementes que você viu ali na frente além disso ó você vai achar um monte de coisa para cultura em vaso barato aqui não tem só vaso e coisa artificial não tá olha só e essas cordinhas de varal e você vai achar provavelmente cabo de aço também mangueiras de irrigação e vaso vaso terra de tudo quanto é jeito inclusive esses aqui de fibra de coco tá são ótimos mas geralmente bem carinhos ok ó tá vendo regador raiz olha só mais garrafinhas de plástico de todos os vários tipos e vários tipos de utensílios tá dá uma olhada aqui tem de um tudo nesse lugar gente já dava para montar uns 15 kit só com que eu tô vendo aqui e essa parte aqui você vai ver utensílios de lavanderia no geral tá e esses filtros aqui são bem interessantes viu quem procura aí um sistema de filtragem bem básico para pó esse daqui é bem interessante tá e você vai achar vários filtros aqui ó será que a gente acha uma faca de sobrevivência um canivete alguma coisa aqui nessa loja antigamente tinha vocês lembra não acho que não acho que agora já era né não se acha mais tá difícil ferramentas básicas extensões não sei se só é bom para kits de sobrevivência mas isso aqui é arame galvanizado todo mundo devia ter um kit de arame nos seus kit bob tá e outra coisa que você devia ter nos seus kit bob é isso aqui tá nem sempre as maiores tá nem sempre essas aqui mas uma desse tamanho aqui ó 16 reais vale muito a pena tá é um baita conjunto lanterna de cabeça 21 reais uma lanterna de led tá é daquelas grandonas você vai ter aqui também mais um monte de lanterna eu não sei se eu confio muito isso por um kit bob eu acho que algumas coisas tinham que ser mais seguras na hora de usar isso aqui mas tem uma ternas interessantes olha essas aqui elas também funcionam como luz de emergência sei lá eu acho que eu preferiria uma luz de emergência mesmo aqui ferramentas de todos os tipos trena chave de boca enfim um monte de ferramentas óculos de proteção interessante também geralmente esses óculos aqui são de policarbonato tá esse aqui eu tô achando meio escurão mas tem você encontra mais clarinhos desse ferramentas também tá é bem interessante aqui nada interessante e aqui óleo ferramentas é vamos para ferramentinha mais pesada desingripante a pedra de afiar isso é interessante ainda da braço forte aqui martelos se você não tem uma ferramenta primária pode ser interessante tá você vai achar vários tipos de martelo aqui serras ferramentas básicas ah olha aqui duvido alguém falar que isso aqui não serve para para sobrevivência tá facão para mato berg um dos três itens essenciais tá uma das três ferramentas essenciais um facão não seria lindo achar uma machadinha também vamos ver aqui uma das coisas que você tem que considerar algumas embalagens dá uma olhada nisso aqui isso daqui é uma caixa de ferramentas tá mas mas ela é pequena e chata dá uma olhada aqui essas caixas de ferramenta que são bastante fortes e lembram aquelas caixa de furadeira sabe e ainda tem um espaço para você guardar coisa em cima uma maleta como essa pode ser bastante útil para guardar coisas em casa em pensa nisso acho que louças talheres e coisas desse tipo são muito interessantes né quer saber uma coisa de antigamente que não se acha mais isso aqui ó isso daqui é um carrinho de feira de vó dá uma olhada aqui é aquele carrinho que a avó usava para ir comprar coisas na feira todo soldado e de arame isso daqui pode ser uma questão muito interessante embora já existam carrinhos melhores para você transportar coisas mais pesadas mas imagina só tem bastante coisa aqui agora eu acho que aqui só vai ter embalagens grandes cestas grandes eu acho que não vamos achar nenhum container maior aqui que dê para usar é basicamente cestinhas e coisas desse tipo tá vamos lá estão saindo umas caixas de ferramenta muito legais tá tipo essas aqui grandes e mais fortes lembre-se que quando você for montar o seu kit uma caixa como essa aqui desse tamanho grandona tá olha só ela pode ser usada até como um recipiente para você guardar água captada da chuva olha isso aqui essencial em qualquer kit de sobrevivência ou mochila bb papel alumínio além disso você vai encontrar rolos saco plástico isso aqui ó filme de pvc cara dá para fazer um milhão de adaptações com filme de pvc praticamente um coringa na sobrevivência tá vamos levar uns aqui acabou que eu desliguei a câmera passei pelo caixa acabei não mostrando para vocês as compras ali e tem coisa que é muito legal e a câmera que não apareceu no vídeo tá então olha só as sementes vocês já viram tá eu peguei algumas sementes peguei alguns desses ganchinhos aqui ó que são ganchos de toalha que você compra para cozinha tá prende na porta do armário e que vão funcionar muito bem nas paredes lisas do bunker ok aqui ó algo que eu acho essencial que eu só achei no final tá bastões de cola quente isso daqui resolve uma penca de problema e entra na lista daqueles super itens que servem para trocentas coisas ok isso daqui ó também é bastante útil para fazer algumas manutenções e alguns projetos do guia isso é fita dupla face tá daquelas que são uma esponjinha assim aí eu acabei comprando óbvio um daqueles kits tá de higiene pessoal basicamente o barbeador e a o pincel né esse arame galvanizado aqui ele é muito bom ele é fácil de trabalhar então eu já peguei dois ou três rolinhos deles aqui tá tem isso aqui que é extremamente útil essas caixinhas pequenas pequenas tá principalmente se você tem um abrigo um lugar fechado e para guardar coisas de preparação uma das coisas que eu pretendo guardar nessa caixinha aqui são temperos tá sal é embalagem de açúcar adoçante então eu pretendo colocar isso numa caixinha como essa aqui e algum tempo atrás eu não sei ver se eu posso fazer essa referência mais no youtube existe um canal no youtube que eu simplesmente amava se chamava micro oficina era um cara que fazia coisas no apartamento dele isso faz muito tempo atrás esse cara criou um contexto onde ele fazia uma oficina pequena numa bancada muito pequena numa na mesa praticamente que ele tinha no apartamento dele e ali ele fazia coisas de todo tipo ele chegou a fazer cutelaria naquele lugar e quando ele ia fazer alguma coisa ele usava um mini torno este mini torno e quando eu vi esse torno lá na loja de 1,99 eu achei que ele seria muito útil até excepcional para essa bancada aqui que eu tô trabalhando agora dentro do bunker ok então se eu precisar fazer um reparo afiar para pegar uma faca prender alguma coisa para parafusar enfim pequenas coisas esse torno aqui vai funcionar maravilhosamente bem já é bem famoso aí tá e eu dei uma olhada nele aqui e eu achei ele até que bem robusto olha só você vai prender aqui na mesa né eu abrir ele aqui para ficar mais fácil ó você prender em qualquer mesa e a partir daqui você começa a trabalhar com as peças presas aqui em cima tá deixa eu abrir aqui ó tirei o plastiquinho olha só vai funcionar basicamente como um sargento com algumas vantagens porque ele vai trabalhar mais reto enquanto o sargento trabalha deitado mas olha só que eu achei bacaninha eu achei que podia ser útil aqui numa micro oficina de manutenção dentro do bunker decidi colocar na aula na nossa lista de coisas essenciais e o que que você achou dá para fazer um kit bem bacana dentro de uma loja como essa daí vocês perceberam que tem algumas coisas ali que são mais caras outras que são mais baratas eu pretendo fazer esse vídeo uma vez por ano quem sabe ano que vem a gente não volta lá e refaz esse vídeo vendo como tá o cenário atual das coisas se tem alguma novidade que que vocês acham gosta da ideia coloca aí nos comentários no mais eu espero que você se anime a colocar também coisas mais baratas e mais funcionais dentro dos seus kits embora a gente tenha sempre que privilegiar aquelas que são melhores não dá para abrir mão daquelas que são mais baratas é melhor você ter algo preparado do que você precisar e não ter nada a meta é você faz aquilo que dá para fazer depois você sai fazendo upgrade dos itens e buscando itens cada vez melhores lembre-se numa situação de emergência você só vai estar carregando um item então quanto melhor ele for melhor para você mas é melhor ter um baratinho do que não ter nenhum gostaram do vídeo coloca o dedo no like coloca suas opiniões aqui nos comentários e a gente se vê no próximo até mais